Sem enrolação, vamos falar dos treinos livres em que a Red Bull aparentemente está de volta ao topo e claro, lembrando a vocês que eu estou em viagem, devo falar um pouquinho mais baixo, também deve ter um bagulhinho ou outro de fundo aí que está tendo obra aqui perto. Então vamos lá, começando com aquilo que vocês já estão acostumados, esse vai ser um vídeo mais gráfico em termos de comparativos e tudo mais dos treinos livres. Então a primeira coisa que vai aparecer é a classificação final do treino livre 2, que é o treino livre que os pilotos costumam fazer mais simulações e tudo mais, você vê que o Verstappen ficou à frente, 3 décimos à frente do Leclerc, ficando 4 décimos à frente do Norris. É legal ver Ferrari e McLaren se embolando de novo, porque são equipes que a gente espera que estejam ali na frente, assim como a Mercedes, a Sol Martin, então é legal ver essa galera andando próximo e claro, vamos ver já já os ritmos de corrida de cada um, como ficou cada um nessa brincadeira. Eu sei que vocês querem que fala de Drogovic, essas coisas, a gente vai deixar para falar num próximo vídeo, mas vamos lá então. O que mais temos de interessante para falar? Vamos começar com a diferença em termos de volta rápida, você vê por um gráfico a diferença, por exemplo, da melhor volta da Red Bull, que foi o Verstappen, para a pior volta, que seria da AlphaTauri e do Lawson. Aqui estamos pegando a melhor volta de cada equipe, para deixar bem claro. Então aqui você vê que existe uma diferença grande do 1.30.6 para 1.32.1 entre Verstappen e a sua equipe irmã, a AlphaTauri, e o Albon, mais uma vez, levando a Williams lá para cima, o que significa que o Sargent está sim bem pressionado e acredito eu que a Williams está vendo que o carro tem um certo potencial de marcar pontos com um pouco mais de frequência, de estar em uma posição melhor no campeonato, e o Sargent está deixando a desejar e por isso eles estão considerando o Drogovic. Mas o que interessa aqui para a gente agora é o seguinte, vamos ver esse comparativo do excelente Fórmula Data Analysis, da volta mais rápida do Verstappen contra a do Leclerc, e algumas considerações interessantes. A primeira é o seguinte, provavelmente a Ferrari está num modo de motor um pouco mais alto, você vê isso pela curva de aceleração dele, até mesmo de Throttle, e também a princípio a Red Bull está com uma carga aerodinâmica menor, então você tem essa compensação na velocidade máxima. Lembrando que o ponto forte da Red Bull é justamente a velocidade máxima, só que você vê que o Verstappen conseguiu ter um pouco mais de consistência ao longo da volta, principalmente no primeiro setor, que foi o trecho das curvas rápidas de alta velocidade, que você tem troca de curva de direção, melhor dizendo, a todo instante, então você consegue ver que a Red Bull tem sim uma certa vantagem nesse trecho. Temos que ver ainda como vai ser a simulação num aspecto mais geral para a qualifying e tudo mais, ainda assim já temos uma outra coisa mais interessante para ver desse gráfico. No gráfico de velocidade máxima você repara que a Alpine surpreendentemente está lá junto da Red Bull lá em cima, você tem a Ferrari vindo logo atrás, Haas e ficando lá atrás a Alfa Tauri, você vê que a Williams também está lá para cima, Aston Martin mais uma vez para baixo, McLaren também está só um pouquinho ali entre a Red Bull e os outros, Mercedes também ficando junto da McLaren, ou seja, no geral aqui eu diria que com exceção da Alpine você tem um gráfico de velocidade máxima bem normal, bem parecido com o que acontece geralmente mesmo, não é nada surpreendente pelo menos com exceção da Alpine. Só que o principal que você quer saber, o principal é o ritmo de corrida, é o que todos nós queremos saber, afinal a Red Bull vai voltar, a Red Bull está no páreo de novo e é aí que o negócio fica interessante. Repare nesse gráfico aí do Fórmula Uno que o Piastre e o Norris fizeram simulações de pneus macios e não foi uma simulação grande coisa não, já com os pneus médios o Leclerc foi o mais rápido e aí tem um asterisco muito grande no Verstappen, você vai ver que o tempo do Verstappen está na média de 1,37.5 só que ele estava andando com os protótipos da próxima temporada, então não dá para a gente saber se ele realmente vai estar tão rápido assim com os pneus atuais né, se os pneus do ano que vem são mais rápidos, mas isso nós não sabemos. Então nesse caso não dá para considerar o Verstappen aqui a gente pega o Pérez como sendo o cara para o comparativo, o Sérgio Pérez fez 1,38.5 o que é um segundo mais lento em ritmo de corrida do que o Verstappen, me leva a crer que esse pneu do ano que vem vai ser mais rápido, então vamos colocar que o Verstappen ficaria ali na casa do 1,38.2 também, é um bom ritmo para a Ferrari, mas lembrando aparentemente a Ferrari está num ritmo no modo de motor mais alto enquanto a Red Bull estava dando uma economizada, ainda assim a Red Bull está de volta, dá para ver claramente que a Red Bull está ali mais, vamos dizer, no páreo para essa corrida do que foi em Singapura que foi um verdadeiro desastre para eles. Lá no canto inferior direito você consegue ver o simulação de qualificação, a simulação de qualificação melhor dizendo, você vê que o Leclerc 1,31.0, você vê o Sainz 1,31.2, o Verstappen 1,30.7, o Pérez 1,31.7, então tem uma diferença diferença de um segundo aí de novo, você vê que tem uma diferença muito grande, então provavelmente teremos ainda algumas alterações aí, não sei se o Verstappen vai estar necessariamente 3 décimos mais rápido que todo mundo, acredito que vai ser mais na casa dos 2 décimos, algo assim, e o Pérez não vai estar um segundo mais lento que o Verstappen numa volta lançada, dificilmente isso acontece. Então também está ali o Russell e Hamilton uma diferença grande, eu diria que a dupla da Ferrari foi a mais equilibrada nessa simulação de classificação, com 31.0 e 31.2, mas esse é o ponto principal que nós temos dos treinos livres, que são ritmo de corrida e também ritmo de classificação. Tivemos a bandeira vermelha e tal, aquela coisa muito normal de treino livre, nada muito demais, e aqui nós temos também as atualizações de cada equipe, que é uma coisa que vocês também cobram bastante, então vamos passar aqui, e seis equipes estão com atualizações para esse grande prêmio. A começar pela Ferrari, com um novo assoalho, conforme noticiamos para vocês aqui nos vídeos mais recentes, nós temos também a Mercedes com uma nova asa traseira, nós temos a McLaren com uma nova asa de feixe e também o Side Pod tendo uma atualização, a Aston Martin com atualização no duto de freio dianteiro, a Alfa Tauri com atualização na asa traseira e também no retrovisor, e a Williams tendo a atualização no assoalho também, o que é interessante. Então vamos ver se vai fazer alguma grande diferença, as atualizações que as equipes estão trazendo para o Grande Prêmio do Japão, que é uma prova bem técnica, já citei em outros vídeos também, uma prova que depende muito da aerodinâmica e existe uma expectativa muito alta para saber se a a diretiva fez ou não o efeito tão grande assim como está sendo especulado, nós vamos saber no Japão, por quê? Porque é uma pista que a parte dianteira do carro, aerodinamicamente falando, tem sim muita sensibilidade, então quem tiver que fazer uma alteração grande na sua asa dianteira por conta da diretiva vai sofrer um pouquinho ou vai ter uma diferença de performance durante o Grande Prêmio do Japão. Pode ser para um desempenho melhor, como foi a diretiva do ano passado para Red Bull, como pode ser um desempenho pior, como foi a diretiva do ano passado para a Ferrari, por exemplo. Então pegando esses exemplos mais extremos nós podemos ver claramente que existe a possibilidade de uma equipe dar um salto para frente ou um salto até mesmo para trás no grid de performance por si só. Lembrando que o Grande Prêmio do Japão é sempre de madrugada, as sessões acabam sendo de madrugada, talvez eu esteja com os membros durante a sessão, como eu estou viajando fica um pouco mais difícil, bastante. Mas é isso então, Grande Prêmio do Japão, uma prova que eu gosto bastante, uma pista que eu gosto bastante, nós vamos acompanhar com detalhes tudo e você vai ver aqui a minha opinião e a nossa análise no Ressaca F1. Deixe aí a sua opinião sobre os treinos livres se você viu alguma coisa diferente e também não esqueça de entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards com desconto. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!